Este gajo que eu queria-me para passar a faca. Da pessoa cantando fones. Só que eu jogo pipibais não significa que eu não uso fones, não. Isso é combo! Bem veste isso! Olha, chega! Tá no cone, tá no cone, tá no cone! Corre cone! O que tá aqui? Que puta de susto! O que tá aqui? O que tá aqui? O que tá aqui? Não vai! Não vai! Eu fui roubar algo do tetrista 1 de bita! O que eu vou? Eu não quero saber! Fura tudo, fora tudo! Não entende? Parece que me desespero e vai ficar por aqui. O matou, rapaz! O matou! O matou! Em cima! Já ouvi! Tens a ponta! Eu estou a direita! Eu estou a direita! Neste? Fecha! Os caras... Que a fã de gente, meneira, esse é o que é pior. Desjando o que é que eu wetro. Conta-se que estava enganado pelo João, com o que foi. Onde está o segundo a ele? Oi! O que é que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Eieey! Man, solta! Ah! Omar, derrubado! Omar, o que é isto? Não, quase sem colo rendu. Só pode usar um toque seco. Senão bicho a baliza. Ah, eu não posso sair da área, pois não. Para quê? Calma. Ah, não é possível. Ah, não é seco! Marca! Ih, fracos, vocês são. Qual é a baliza? É o quadro? Olha, pronto. Os outro quando é bom a baliza. Opa! Este é um mau homem! Ida a bala! Ida a bala! Pá! Ai meu! Eu também não vais sair até cá à ponta. Olha, what? Ui! Eu vi dois toques. Eu vi dois toques ali nos perros. É, também acho que vi. Oh! Arrasper, arrasper. 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 Matem, matem todos. Rápido, rápido. Ele vai tirar para as pás do céu. É incrível que eu fui o único sobrevível a isto. Eu acho que a minha dentro. Oh man, o que é que está passando? É isso aí. Muito bom. É Danنا. Eu acho que o Atlânt Иго. Deu no final do certo! Eu acho que o Atlânt画 é realmente na época. Eu acho que estão preparados. Eu não vejo como nós é isso aí. Obrigado.